Devo criar minha própria Game Engine? Olá desenvolvedores, meu nome é Gabriel e hoje eu vou falar um pouco sobre os pontos positivos e negativos de se criar uma Game Engine. O primeiro ponto positivo é a aquisição de conhecimento, porque criando a Game Engine você vai conseguir entender muito melhor sobre como é o funcionamento de um jogo. Porém o primeiro ponto negativo é justamente esse também, porque aprender é bom, mas tira tempo. Então se seu foco no momento é aprender, ótimo, talvez criar uma Game Engine seja uma boa ideia, mas se você é muito ocupado e não tem muito tempo, pode não valer a pena. O segundo ponto positivo é o direito de uso, que com sua própria Game Engine você não vai precisar pagar nada a ninguém. Entretanto, o segundo ponto negativo é que se você tiver problemas na Engine, não haverá um fórum na internet pra te ajudar e nem uma assistência técnica à sua disposição. Tudo vai depender de você. Então, se você gosta de trabalhar autonomamente e tem paciência, resolver bugs não será um problema tão grande. Agora, caso depender de outras pessoas não seja um problema pra você, talvez valha mais a pena usar uma Game Engine do mercado. E isso tá ligado ao terceiro ponto positivo. A qualidade da Game Engine depende de você. Mas, já sabe né, o terceiro ponto negativo também é esse. Então se você precisar criar uma funcionalidade que as Engines do mercado não possuem, é possível. Mas se as Game Engines do mercado te dão tudo o que você precisa, então talvez valha mais a pena você usar elas. Agora, vamos para o último e talvez o mais importante ponto positivo e negativo. Mas antes disso, se inscreva no canal e deixe seu joinha. Isso é muito importante para o canal e me motiva a trazer mais vídeos como esse. Quarto ponto positivo. Poupa tempo na produção de jogos. Porque já que a Engine é sua, ela provavelmente terá funcionalidades que te auxiliam na produção dos tipos de jogos que você gosta de fazer. Além de que, como você criou ela, você saberá exatamente como ela funciona e não vai perder tempo tendo que aprender a usar. Porém, o quarto ponto negativo é que você vai perder muito tempo na produção da Game Engine. Então pra concluir, a resposta para se você deve ou não criar uma Game Engine depende das suas respostas para essas perguntas. Você tem tempo e está disposto a aprender? Gosta de trabalhar autonomamente ou em um grupo pequeno e tem paciência? O jogo que você quer criar precisa de algo que nenhuma Game Engine no mercado te dispõe? Bem, deixe nos comentários suas respostas porque eu quero saber.